Alô amigos primatas, aqui é mais um vídeo meu do canal História e Ciência pedindo paciência para todos aqueles que me pediram nos comentários e no Facebook a continuação dos pensadores da história dos 50 grandes pensadores da história eu farei esses vídeos mas eu gostaria de fazer um vídeo aqui que vai servir como um conselho e também um certo desabato da minha parte Na questão pedagógica, nos falta muitas das vezes um olhar mais atento para áreas na psicologia e psicanálise Então, ultimamente na cidade e em outras cidades vizinhas tem ocorrido uma epidemia muito forte de suicídio entre pessoas jovens dos seus 14 aos 29 e 30 anos Eu não quero fazer nenhum julgamento porque eu sei como é eu já passei por essa fantasia de desistir de forma rápida pondo um fim de vez mas essa não é a solução isso não é o bem o bem é você continuar persistindo só que muitas das vezes a todos nós em algum momento já fizemos algum julgamento sobre a pessoa ou as pessoas que recorrem ao suicídio ou que estão em uma dependência de medicamentos muito forte sem compreender a vida dela sem ao menos fazer esse esforço e isso vale para a área da educação e até alguns profissionais da saúde o que se torna um absurdo profissionais da educação e da saúde que não fazem esse mínimo de esforço então, lendo este livro de Freud que eu já apresentei aqui que é da história de uma neurose infantil o homem dos loucos eu acho interessante uma passagem que o Freud deixa bem claro sobre como é essa questão da depressão da neurose e já no final no penúltimo capítulo na página 157 ele diz estou pronto a afirmar que toda a neurose de um adulto se constrói sobre sua neurose infantil mas que nem sempre esta é intensa o bastante a ponto de chamar a atenção e ser reconhecida como tal e de fato muitas das vezes a gente adquire pensamentos negativos o início da depressão em uma fase da infância mas muitas vezes você por ser uma criança você não tem uma maturidade intelectual de um adolescente ou de uma pessoa adulta para falar com alguém aquilo nos detalhes para falar com um médico ou psicólogo ou aquilo então você não tem uma construção dialética sobre o assunto mas cabe aí aos professores e aos profissionais da saúde médicos psicólogos fazer essa análise os pais também devem fazer essa análise no comportamento da criança quando a criança está triste uma tristeza passageira por alguma coisa ou quando ela vem acumulando um isolamento pessoal tanto em casa como fora de casa na escola com os amiguinhos na rua isso deve ser bem detalhado e pessoas que possuem necessidades especiais como o autismo elas têm muita dificuldade às vezes elas são pessoas inteligentes assim como os demais conseguem fazer exercícios de matemática de história de química de física porém essas pessoas têm uma ansiedade maior do que as pessoas que não têm essa enfermidade psicológica então é comum que elas fiquem agitadas elas ao terminar aquelas atividades elas fiquem saindo assim de um lado para o outro no resto da sala você tenta manter a ordem na atividade que é tal mas com estudantes assim é bom você dar uma certa liberdade desde que ele não tumultue a sala de aula mas deixar ele um pouco mais livre ou se possível fazer um pouco mais leve se tiver um acompanhante na sala de aula melhor ainda porque vai ajudar você que é o professor que vai passar a atividade e alguém para ajudar o outro professor aquele aluno que tem um nível de estresse maior então pode sofrer um pouco mais na dificuldade de resolver o que não impede dele fazer a atividade a diferença é que a ansiedade a dificuldade dele é um pouco maior então cabe estar atento a esses comportamentos porque se não muitas das vezes por a gente em minorácia eles querem ajudar mas diz palavras pesadas diz que é frescura diz que é coisa da cabeça a nossa cabeça tem milhões de pensamentos pensamentos conscientes outros pensamentos inconscientes que você nem sabe porque muitas vezes vem então cabe a gente fazer essa observação essa análise antes que seja tarde demais isso também para crianças adolescentes adultos e até idosos que por vezes cometem suicídios por conta da depressão então cabe a cada um de nós ter esse cuidado pra depois não se arrepender ficar com aquele peso na cabeça pô eu estava próximo e não ajudei então é só isso muito obrigado a todos e até a próxima não se preocupem que o vídeo dos pensadores da história está aí